TV News Vídeo agora com o Fulião, né, você aqui acompanhando. Vamos conversar aqui, depois falar com a mamãe, com o papai, com todo mundo. Teu nome, bebê? Maiane Helena, eu tô adolando o carnaval, eu tenho quarto ano. Tem quatro aninha, tô adolando. E qual é a música que você mais gostou no carnaval? Você tem alguma música? Boboletinha. Boboletinha, canta aí a música Boboletinha. Boboletinha tá na cozinha fazendo chocolate pela madrinha. Potipoti pena de pau, olho de vidro e lale de pica-pau. Palmas pra ela, palmas pra ela. Do nome da senhora e a mãe da Sarah. Do nome é Luciane. Qual o prazer e satisfação de uma criança tão linda dessa, com um talento tão maravilhoso Sem palavras, só agradecer Cadê o papai? Chega a faca O papai tá trabalhando Papai, você tá trabalhando, um abraço, sua filhinha tá aqui na TV O padre é com o Márcio Tá com o Márcio Luísa Luísa, tá gostando do carnaval? Sim, bastante Seu nome? Alan Alan, tá gostando do carnaval Muito, muito, muito E você, bebê, tá gostando do carnaval? Tá curtindo E o nome da senhora? Andréia E a senhora, tá gostando do carnaval? Tô, 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 tô aqui, isso é alegria E hoje é meu aniversário Parabéns, é aniversário dela, vamos bater parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns, minha querida, parabéns, muitos anos TV, Liz Video, filmagens em geral A qualidade faz a diferença